Aqui em Brotas tem uma história que diz que uma mulher consegue acariciar e chamar peixes pelo nome. Quais são os nomes dos pintados, Ana Marcia? Tico, Teco e Tuco. Tico, Teco e Tuco. Que legal. Conta a história desses peixes para nós. Bom, esses peixes, eles têm uma história muito interessante. Eu ganhei eles do dono da Bom Peixe e eles vieram mais ou menos desses tamanhos, 20 centímetros. E veio no balão, tudo bonitinho, a gente colocou aqui. Mas eram quatro, um morreu. E aí eu comecei a prestar atenção, o outro estava ficando com a cabecinha assim. Então eu percebi que eles não estavam comendo. Entendi. Eles não caçavam. Então eu coloquei bambu enfiado na beirada do lago e comecei a pescar 3, 4, 5, 6 horas e alimentá-los todo dia. Alimentando os pintados porque eles não estavam caçando. Porque eles não estavam caçando. Então eu chamava pelo nome achando, estou chamando, né? Porque eu dei nome e conhecia eles já, né? Que legal. Então, Tico, Teco, Tuco. E eles vinham todo dia comer. Ele ficava comendo. Um dia eu chamei e o Tico não veio. Tico, Tico, Tico não veio. Eu falei, meu Deus, será que ele está doente? Aí eu vi que não era o Tico. Aí eu chamei o Teco. Falei, Teco. Aí ele veio comer. Quer dizer que eles acostumaram, então, a senhora chamá-los pelo nome. Pelo nome. Aí, a partir daí, eu falei, o peixe atende pelo nome. Então vamos chamar o Tico, o Teco e o Tuco? Vamos. Tico. Nesse momento, Dona Marta está chamando os peixes. Vamos lá. E vê o menino da mamãe. Quer dizer? Teco. Olha o peixinho para o Tico, olha. Olha, já estou vendo ele. Tico. Ah, cadê o bebê da mamãe? Olha o peixinho que a mamãe trouxe. Olha, vem que vai buscar a mamãe aqui. Aqui, aqui, olha. Olha que a mamãe trouxe para você. Olha, Tico, aqui. Aqui, a mamãe. Olha, olha. Olha o peixinho que a mamãe vai dar para você. Como vai você? Bom dia. Olha o peixinho que a mamãe vai dar. Ih, quem vai ver o meu peixinho? Tico? É, Tico. Ah, cadê o menino mais lindo da mamãe? Vem aqui, da mamãe. Aqui. Hã? Ó. Ah, que peixinho da mamãe. Vem aqui, da mamãe. Vem aqui, da mamãe. Dona Márcia chamou. Esse aí é o Teco. Esse é o Tico. O Tico. Vocês perceberam até que ele tem a cabeça assim, bem inclinada. Foi isso que a senhora falou aqui. Foi. Não se alimentava direito, né, Dona Márcia? É. Mas incrível, né? Você viu? O peixe veio e ela conseguiu acariciar o peixe. Olha que próximo que ele chega. Ó, mamãe. Olha que lindo. Vem cá, mamãe. Que lindo. Olha o peixinho. Vem cá. Vai. Vê. Tá vendo? Teco. Agora eu vou pôr a minha e você põe a minha junto comigo. Teco. Conseguiu? Não. É o pontinho do dedo. Vem. Vem cá. Tó. 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 Ó. Ah. Toma o peixinho, ó. Que legal, né? Toma, Té? Não tem dinheiro que pague. Não tem, né? Toma, Té? Vem. Toma. Toma o peixinho. Eu consegui tocar nele. Ah, enfim. Eu consegui tocar nele, né? E aí você vê como que é, como que os animais têm amor, né? É. Existe uma relação entre a dona Márcia e os peixes. E os peixes. Muito legal, gente. Olha, fantástico. Meu pai tá emocionado aqui. Ele tá emocionado. Ele tá com o olhinho aqui, ó, cheio de lágrima, né? Que legal. Coisa fantástica. Muito lindo, né, pai? Tá. Tchau. 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 Tchau.